Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no meu canal. E olha só, como que você vai fazer para deixar seus aplicativos sempre 100% todo dia, sempre atualizados? É muito interessante, muito importante você ter os seus aplicativos atualizados, porque eles sempre vêm com novas funcionalidades, lançamentos e coisas diferentes. Um exemplo bem claro é quando saíram as novidades do WhatsApp em modo black, escuro, quem está sempre com o aplicativo atualizadinho já recebeu o primeiro, e o restante até que não atualiza não tem esse lançamento, acaba não atualizando logo para você. As novidades que vêm no Instagram e outras redes sociais, e até mesmo para os aplicativos que você tem demais. Se você não vai lá e constantemente acaba atualizando eles, mantendo atualizando, e ficar esperando que a Play Store atualize para você, ou que atualize o sistema manualmente, fica bem complicado. Então eu vou mostrar para você agora como que você faz para sempre ir lá, estar dando uma olhadinha e atualizando e mantendo eles todo dia bem atualizados, beleza? Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui do lado, deixa eu mostrar para vocês, uma primeira coisa que você vai fazer, e sempre vai fazer. Se for ver, é uma coisa bem simples que você faça, mas a gente teria que fazer isso sempre, cada dia ou dois dias, e lá dá uma olhadinha nas atualizações. Mas se você sabia como fazer, já coloca na descrição que você sabia esse método. Se você não sabia e ajudou, já se inscreve no canal, beleza? Porque sempre eu estou lançando um videozinho bem bacana sobre tecnologia, redes sociais e muito mais. Então já se inscreve no canal aí. Olha só, então você vai vir aqui na Play Store, primeira coisa, você vai clicar ali na Play Store, e aqui em cima, nos três risquinhos, você vai clicar ali, e vai aparecer aqui, meus apps e jogos. Você vai clicar ali, então aqui sempre vai aparecer, vai sempre mostrar para você, ele vai fazer uma verificação de atualizações. Olha só o que eu vou ter, por exemplo, para me atualizar no momento. Vamos ver se tem. Eu, quase todo dia pessoal, eu vou ali e atualizo os meus aplicativos. E olha só, e mesmo assim, indo todo dia aqui, olha só quanto aplicativo que eu tenho e que tem atualização. Inclusive, o WhatsApp e o Instagram já tem atualização para eles também aqui. Olha só, e tem atualização até para o WhatsApp Business. Então, olha só, nossa, é tudo isso aqui no YouTube. Tudo isso pessoal, são atualizações, tá? Sem contar, como eu falei, praticamente todo dia eu vou aqui e busco por atualizações. Então, vamos atualizar todos. Bem fácil, né pessoal? Bem simplesinho, mas muito interessante é saber esse macete para você manter seus aplicativos sempre atualizados e aproveitar o máximo de cada aplicativo e sempre estar recebendo as novidades que eles têm a oferecer para nós. Então, eu vou deixar aqui atualizando os meus aplicativos aqui, que é um monte, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo pessoal. Já se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, deixa seu like. E por que se inscrever? Porque você sempre vai estar recebendo meus vídeos com novidades. e essas novidades que você não pode deixar de ter, como aprendendo outras coisas também e dicas que eu passo para você sempre, duas a três vezes por semana aqui no meu canal. Beleza? Conto com a sua inscrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!